E aí galera, aqui é a Mika, estou gravando esse vlog para vocês porque hoje a gente teve um show muito, muito legal aqui em Barueri, na minha cidade da Mantis, do pessoal da família Lima. A Mantis queria muito ir, mas ela estava trabalhando e não pôde, aí eu fiquei gravando e mandando para ela, inclusive tocou a nossa música, eu vou pôr aí um pedacinho para vocês. E eu gravei várias partes do show e foi muito bacana, assim, eles tocaram algumas músicas mais populares, umas músicas mais clássicas, tocaram músicas de Natal, né, porque é um vlog de Natal, estou até de vermelhinha. Espero que vocês gostem, assim, foi um eletrizante o show, teve uma hora que eu vou colocar uma foto aí para vocês, que eles, tipo, saíram do palco e, tipo, entraram, assim, no meio da poteia e realmente os caras são muito bons, eles tocam demais e espero que vocês gostem. E aí E aí E aí E aí Próximo dia Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Gente, acabei de sair do show do Família Lima. Maravilhoso, eletrizante o show. Agora bora pegar o ônibus e trabalhar, né? Porque a vida não está ganha ainda. Tchau.